Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus, Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus, Jesus Então me leva à sala do trono Mostra a tua beleza Eu quero ver tua face Então me leva à sala do trono Mostra a tua beleza Eu quero ver tua face Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Jesus, Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus, Jesus Então me leva à sala do trono Mostra a tua beleza Eu quero ver tua face Então me leva à sala do trono Mostra a tua beleza Eu quero ver tua face Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Só quero, só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Lindo, lindo, lindo és Lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus 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 Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Jesus Jesus